A terra querida, junte aí, meus filhos amantes são de ti Que Deus abençoe eternamente, esta terra anima sim A terra querida, junte aí, meus filhos amantes são de ti Os arcos me levam, vos me façam por aqui Terra gentil, altruista, mentira, junte aí, meus filhos amantes são de ti Teus filhos com devoção, mas pra luta com heróis, tem ideias de oração Que belas tardes amenas, que lindas noites, felizes, serenas Deus abençoe eternamente, esta terra anima sim Deus abençoe eternamente, esta terra anima sim A terra querida, junte aí, meus filhos amantes são de ti Os arcos me levam, vos me façam por aqui